Bom galera, eu posso ser considerado um nômade? O que é um nômade que o haters quis tirar, digamos, fazer frescura em cima de mim? Só que agora eu vou explicar certinho para você, hater, que está me assistindo e para vocês que me acompanham também o que é um nômade. Nômade digital é o que? Eu posso controlar o meu negócio de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo eu posso controlar o meu negócio, por internet no caso, porque eu tenho pessoas de confiança no meu escritório, na minha fábrica, que me dão total apoio e flexibilidade para que eu possa proceder com isso daí. Eu preciso estar muito alinhado aí com o pessoal da logística, com o pessoal do marketing, com o pessoal de compras, vendas, com o pessoal do financeiro. Então eu tenho que ter um alinhamento fantástico com todo mundo para que eu possa fazer as viagens internacionais de negócio e a empresa continue andando, digamos assim, entre aspas, sozinha. Porque o pessoal que está lá de confiança tem que fazer por si só e a empresa tem que andar aí sozinha e eu estando longe. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aí. Eu estou retornando agora dos Estados Unidos, nesse voo de Miami para Buenos Aires, depois Guarulhos, e aí eu vou ficar aproximadamente quase 24 horas voando. Por quê? Saiu de Orlando, Miami, Buenos Aires, Guarulhos. Então é muita conexão e isso demora. Então eu preciso aí ter essa flexibilidade para poder então cuidar do meu negócio aí em qualquer lugar do mundo. Então para você, hater, eu sou sim um nômade digital, mas eu construí isso, não foi de ontem para hoje. Eu construí com muito estudo, perseverança e colocar sempre em meta, galera. Meta é um negócio que você sempre tem que colocar na sua vida para saber o que você quer, para saber aonde você quer chegar. Então isso você precisa sim, definir metas. Pimenta, pimenta. É possível ser um nômade digital? Sim, é possível sim. Nômade digital, tem muita gente que confunde com o quê? De vender produto digital e na verdade não é isso. Nômade digital é você poder aí exercer a sua função de negócios em qualquer lugar do mundo. Então como eu vim para os Estados Unidos negociar matéria-prima para minhas marcas, vim também fechar contratos aí em três cidades para distribuição dos nossos produtos, nesse meio tempo eu preciso o quê? Chego nos Estados Unidos, já compro um chip de viagem. Eu vou até deixar aqui o link para quem for para os Estados Unidos e quiser comprar o chip. Eu já cheguei e retirei na loja que eu achei mais prático, mas vocês podem comprar pelo link na descrição aí e receber na sua casa no Brasil. Se eu não me engano, acho que são 5 dólares e 99 a taxa de entrega e aí você escolhe o chip. Eu comprei um chip aí para oito dias e limitado, porque eu fiquei apenas cinco dias, então me atendeu bem. É o da T-Mobile, então funcionou perfeitamente, uma rede muito rápida e me atendeu às expectativas. E aí eu preciso da internet para quê? O hotel tem internet, o voo tem internet, o voo hoje da American Airlines, você paga 19 dólares durante todo o trajeto e você tem internet ilimitada para usar aí no voo. Só que durante o voo eu faço o quê? Eu evito utilizar essa internet, porque eu quero colocar os projetos no papel, eu quero criar aí objetivos, criar novas fontes de angariar clientes, criar novas ideologias, estudar as prospecções aí e os próximos passos que eu vou efetuar, que eu vou executar nos próximos dias, nos próximos meses e também nos próximos anos. Porque galera, quando você tem uma empresa, tem muita gente que erra no quê? Na hora aí de fazer projeção. A pessoa só projeta de ontem para hoje. Quando na verdade uma projeção é a médio e longo prazo para você começar a fazer surtir efeito. Então, se você quiser chegar aí, ser um homem digital como eu, quiser escrever para mim também, para tirar mais dicas, pode escrever aí no contato, arroba.pimentalinda.com.br O pessoal vai me encaminhar o e-mail e eu vou ter o maior carinho em responder para vocês aí. Qualquer dúvida, qualquer dica que vocês quiserem aí, pode entrar em contato comigo. E eu vou dar dicas fabulosas para vocês. Mas é muito legal e galera, para você ser um homem digital também, você tem que estar preparado. Não é só falar, vou subir num avião, vou pegar, vou viajar, vou conhecer o mundo. Não, você tem que estar preparado também. Porque eu falo isso, você vai ter muitos desafios. Talvez quando você estiver viajando, vai rolar tudo perfeitamente na sua empresa. Talvez quando você estiver viajando, você vai ter algum tipo de problema. E aí, como você vai contornar esse problema? É um problema que você precisa estar lá em cima na empresa? Se for esse tipo de problema, então, você não conseguiu colocar em prática como ser 100% aí de um nômade digital. Por quê? Porque você ainda precisa estar focado lá na sua empresa. Quando, na verdade, você teria que estar focado aí nos seus negócios e fazendo impulsionar ainda mais suas projeções e o seu sucesso. Então, pensa nisso, que se você não chegou nesse nível, você então ainda não está num nível bem interessante, num nível bem bacana aí para você ser um nômade. Porque você tem que alinhar aí as coisas boas e ruins que acontecem em qualquer tipo de negócio. Se você não aceita desafio, você não tem coragem, então você também não serve para ser empresário. Porque empresário corre riscos e empresário tem que ter coragem. Então, sempre tenha força, foco, fé e muita coragem. Tenha também visão para enxergar muito além do seu concorrente. E eu falo assim, enxergar além do seu concorrente, mas não é para ficar de olho no seu vizinho. Entendeu? Poxa, o meu vizinho criou um produto e está vendendo mais. Mérito dele. Aí eu vou criar um igual. Talvez você crie um igual e você não vai vender mais. Por quê? Você não sabe fazer o marketing que ele faz. Você não sabe como ele atinge os distribuidores. Você não sabe o produto que ele tem lá dentro. Ah, mas eu vou fazer na mesma fábrica. Tudo bem. Faz a mesma fábrica, mas e os outros fatores? O que você tem envolvido? Então, pare de olhar para o seu vizinho. Olhe para o seu negócio e faça o seu negócio. Está na vertente crescente aí. Do sucesso. Então, pense nisso. Não olhe para o seu vizinho. Eu tenho certeza que logo, logo você vai ser um nômade digital sim. Eu vou dar até um exemplo aqui. Como eu trabalho muito com beleza, que é uma das minhas empresas. O pessoal, vamos supor, pimenta, mas e se eu for um distribuidor físico? Eu consigo ser um nômade? Consegue. Só colocar em prática, como eu disse, a médio e longo prazo. Mas como que isso funciona? Você tem a sua distribuidora, é só você sozinho? Então, fica complicado. Você vai precisar de, pelo menos, mais pessoas, mais investimento. Quanto mais investimento no lugar certo, mais rendimento você vai trazer também para dentro da sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é em duas pessoas. E você é um distribuidor que atende fisicamente aí a sua região. Então, você tem um produto, certo? Vamos supor aí um produto da minha linha mais boa, progressiva. E aí, você precisa viajar. Ah, eu preciso ir agora para Santiago, no Chile. Porém, como que eu vou deixar a minha distribuidora sozinha? Você não vai deixar sozinha. Você vai deixar com uma outra pessoa que você designou. E essa pessoa tem que ser de confiança. Lembrem nisso, nessa palavra. Confiança. E você fazendo isso, então, você vai para o Chile, faz a sua viagem. Só que é aquilo. Chegou no Chile, já não fica preocupado em já pegar o celular e já ver as mensagens. Ou seja, você vai ter que comprar um chip, é legal para você ter no dia a dia, para resolver as coisas boas e ruins, como eu disse. Mas, dê uma lida por cima. Pegue suas coisas. Vai para o hotel. Aí lá, um pouco mais refrescado, você começa a colocar essas coisas em prática. Até que você possa ir se adequando ao dia a dia. Aí, você vai para lá. Essa pessoa tem que fazer o quê? Você é um vendedor físico? Você atende quem? Um salão, um distribuidor físico? Você? Então, a sua pessoa de confiança que você deixou na distribuidora. Vamos supor que o salão ligou lá e precisa de produto. Ou o salão mandou mensagem para você, que já compra direto com você. Ou você deixou lá um colaborador seu. Você vai simplesmente falar para o salão, ok, tal, a forma de pagamento. Eu não sei se você vai aqui e diz a forma de pagamento, ou se é a pessoa que você designou de confiança que vai fazer isso. Então, feito isso, você vai depois entrar em contato com o seu colaborador. Você vai falar, preciso que você entregue um item, dois itens, três itens, que o produto X para o salão tal. Está aqui o endereço, está aqui o contato. Pode falar com a pessoa e ela vai receber lá. Você vai fazer esse meio de campo. Então, você vai começar a aprender a flexibilizar isso, flexibilizando o seu horário, o seu dia a dia, para que você não fique muito preso em certas coisas. Porque você flexibilizando isso daí, você tem tempo para pensar no quê? Almejar altos patamares e ter ainda mais sucesso no seu negócio. Desde que você já deixe tudo em uma linha perfeitamente correta para poder angariar mais sucesso, cliente e prospecção. E aí o céu é o limite do seu negócio aí. Está certo? Então, pensa nisso. Tenho certeza que você consegue tocar o seu negócio à distância. Se você ainda não começou, você vai começar e vai ver que é possível sim. Então, vai fazer uma viagem internacional. Talvez você vai para um outro município. Se você vai fazer um bate-vota, tem que ficar de repente um dia para ver se você já consegue assemelhar isso na cabeça de ser um nômade digital e tocar o seu negócio de qualquer lugar aí do Brasil e do mundo. Porque dependendo do lugar que você vai do mundo, você vai ter que acostumar com o fuso horário. E isso já é outra história que mais para frente eu vou fazer em um outro vídeo. Está certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!